Finalizamos todo o sistema lá da torre, da caixa d'água, né? Vamos, digamos assim, toda a casa de máquinas lá em cima já tá pronta, já tá funcionando. Vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo como que ficou. Ficou legal, então aguardem aí que vocês vão conferir ao longo desse vídeo. Sejam muito bem-vindos aí a mais um Diário de Obra. Estamos aqui na Casa Oliveira, trazendo aí essas atualizações pra vocês. E o sistema, como vocês já sabem, já tá funcionando já. A gente tem água na tubulação aí, inteirinha, 100%. Só não vou conseguir mostrar porque a pressão da água do depósito e a água da rua já é forte, né? Não vou conseguir mostrar do depósito porque tá tudo fechadinho aqui, até cair o cimento também em cima do tap, né? Que tá tudo tampadinho as pontas. Mas assim que a gente conseguir, eu já vou mostrar pra vocês como que ficou a pressão. Ficou muito bom. Ficou legal, né? Com a torre da caixa d'água lá, né? Tudo prontinho, tudo finalizado. Uma baguncinha básica aqui. Agora tem que começar a dar fim nessas madeiras aqui. Sobrou bastante coisa, né? Madeira. Algumas aqui é do pedreiro, que são umas tábuas mais grossas, né? Então, ele trouxe, né? Essa daqui mesmo, são todas deles, ó. É uma madeira mais grossa que ele coloca aqui, eles falam que é madeira de andame, né? Por ser de andame tem que ser mais grossa. Aqui já é madeira de caixaria mesmo. E essa aqui, ó, a gente usou, mas tá muito novinha. Só ficou lá em cima montada, depois que secou a gente já desenformou e as tábuas estão perfeitas. De repente o proprietário até consegue vender pra não perder também, né? Porque obra é assim, não tem o que fazer. O material vai mesmo e tem que utilizar e tem que comprar. Subi lá e mostrar pra vocês como que ficou o sistema. Reboca aqui do corredor lateral, ó que legal que ficou. Falta só essa parede aqui, que falta a gente definir alguns pontos ainda de arandela ou não, os proprietários que vão decidir. Até então a gente vai colocar um ponto de iluminação central aqui no beiral, né? Não tem necessidade de arandela. Agora se eles quiserem a gente coloca normalmente. Tô vindo a caixa d'água, ó. Baita dessa porta toda. Aqui fica prático pra entrar. Maravilha. Então, gente, olha aí que legal. Sistema tudo pronto, tudo funcionando. Bastante. Tá cheia, né, essa caixa d'água. Tá na sua capacidade máxima aí de armazenamento. Então aqui, pessoal, a gente finalizou 100% a estrutura. Aqui nós fizemos a estrutura com essas vigas, né? Madeiramento todo o cambará. A mesma madeira que a gente utilizou aqui na estrutura do telhado. A gente fez aqui com algumas vigas. E alguns caibros, né? Aqui o que acontece? Aqui já foi dimensionado. A Amanda colocou no projeto. E o engenheiro também já fez o cálculo tudo certinho. Pra ser o lugar da caixa d'água, né? Da torre da caixa d'água. Então, pra quem acompanhou a obra aí desde o início. Viu, né? As vigas que nós tínhamos aqui. Uma viga aqui. Outra ali. Outra aqui. E mais uma aqui. Então a gente tem viga aqui em todo... O diâmetro aqui, né? Em todo o espaço aqui interno. Já foi tudo preparado previamente. Então, esses caibros aqui no chão é só de apoio mesmo, né? Eles estão apoiando aí na viga. Aqui em cima já está tudo preparado. Aqui a base nós fizemos com tábua, né? A tábua mesmo aí de... Tábua simples de caixaria. Essa base aí pra gente colocar a caixa d'água, né? Está suja ainda. A gente vai dar um geral aqui ainda, tá pessoal? Aqui está bem suja ainda. Finalizando aqui a gente vai fazer o contrapiso. Vai ficar bonito aqui. Então, ó. Utilizamos aqui uma caixa d'água. Um depósito convencional, né? Com tampa. A marca já está bem visível aí. Forte e leve. É uma marca que a gente gosta. Tem uma boa qualidade. A gente já utilizou em outras obras aí. Não só a caixa d'água, mas os tubos também, né? Então, bora iniciar aqui pra vocês entenderem como ficou o sistema. Ó. Esse primeiro tubo aqui que está subindo, está vindo lá de baixo, vem de lá da rua. É o tubo de entrada. Então, ele sobe ali, faz a curva. Ó. Vem aqui e sobe. Aqui é onde vai abastecer a caixa. Então, essa água vem lá da rua. E aqui também já está a boia, né? Não vou mostrar ali dentro porque está tudo fechadinho. Já a caixa dá um trabalhão pra abrir. Mas ali dentro só tem a boia, pessoal. É uma boia Deca. Marca boa. A gente quis trabalhar aí com uma qualidade superior na boia pra gente não ter problema, né? Então, já coloca um produto bom. Então, aqui ó. Entrada principal. É aí onde abastece a água, pessoal. Esse tubo de 50 milímetros é a saída. Ele vai abastecer a casa. Então, a casa ele sai com um tubo de 50, né? Com uma vazão e uma pressão maior de água. Essa tubulação de 50, ela vai até os ambientes. Que tem, por exemplo, descarga. Então, a gente desce no ponto de descarga, na válvula hidra. E dali a gente coloca aquele redutor que a gente mostrou pra vocês também. Tem nos vídeos anteriores aí, falando da tubulação hidráulica de cada banheiro, né? A gente reduz pra 3 quartos. É bem parecido com isso aqui, ó. Essa redução aí. Por quê? A pressão aqui, a caixa d'água, ela está num lugar estratégico, né? Sempre aí no ponto mais alto possível da casa. Ela está bem alta aqui, né? E a pressão ficou excelente. Então, levando a tubulação de 50 até lá embaixo e reduzindo, não vai ter problema nenhum aí da pressão ficar fraca. Então, esse tubo de 50, ele vai em todos os ambientes. Inclusive, ele tem na cozinha, viu, pessoal? Ele faz a curva aqui, ó. Ele já vira aqui. Ele chega bem no pé da parede ali. Ele reduz também aí pra 3 quartos. Pra descer, pra abastecer as torneiras ali da cozinha. Então, tem um registro de 50 aqui de esfera. Se eu quiser fazer a manutenção geral na casa, por exemplo, é só subir aqui e fechar esse registro aqui, ó. Fechou ele, acabou. Não vai água pra casa mais. Só essa água da rua no caso, né? Beleza. Esse segundo aqui, ó, é o que a gente chama de respiro. Pra não acumular aí o ar na tubulação. Aqui, como que funciona, pessoal? Até falando. Cada um faz o sistema de um jeito. A gente já viu várias formas de máquina, né? Do sistema de máquinas da torre e da caixa d'água. Então, ah, eu não faço assim, tá errado. Não, não tá errado. Cada um faz de um jeito, né? Igual eu falei. O outro jeito que a gente sempre vê, costuma ver bastante também, é jogando o ar pra dentro da caixa d'água. Então, é um jeito. E o outro jeito é esse que nós fizemos aqui. Deixar o tubo solto acima do nível da caixa pra soltar qualquer tipo de ar que acumular na tubulação. Então, a gente não tem problema nenhum com a tubulação. E já é a segunda obra que a gente utiliza esse sistema aqui. Não tem problema. Não fica jorrando água, nada ali em cima disso, não. Só sai o ar mesmo da tubulação. Beleza. Esse segundo aqui é o ladrão. Então, se tiver algum problema com a boia futuramente, ah, deu problema na boia, vai continuar enchendo a água, né? Porque a boia, ela controla o nível da água aí. Então, chegou no nível, a boia automaticamente fecha a entrada da água. Abaixou, ela vai abrir e vai começar a abastecer. Se der um problema, precisa ter um ladrão, senão vai inundar de água aqui em cima, né? É justamente por aqui que a água corre. Em caso de problema, desce ali, ó. Onde ela sai ali, ó. Ela vai sair ali no telhado. Na lateral ali, no telhado, em cima desse tubo aqui. Da água pluvial de 75, ó. Então, tá aí o ladrão também. Esse pouquinho pro lado aqui é o esgoto que a gente fala. É uma válvula de esfera também. Um registro de esfera, ó. Porém, saía de 3 quartos. Esse é o sistema de esgoto. Ou de limpeza também, né? Vamos falar de limpeza, velho. Quero fazer uma limpeza na caixa d'água. Passou um tempo aí, quero vir aqui, quero lavar tudo aí dentro. A gente coloca esse sistema aqui. Por quê? Eu venho, fecho esse registro de esfera de 50, limpo toda a caixa d'água e abro aquele registro de esfera de 3 quartos ali, ó. Então, a água suja vai sair ali no telhado. Depois eu vou mostrar pra vocês ali, pra vocês verem. Então, isso aqui é muito prático. Porque, se não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ou esvaziar essa caixa d'água no baldinho, né? Ou, pra quem tiver coragem, deixar a água suja sair nas torneiras lá embaixo. Eu já não tenho coragem, porque é um risco, né? Sujeira, poxa. Vai sujar todo o sistema aí da sua casa e, de repente, desce uma sujeirinha em top. Então, eu não tenho essa coragem. Então, a gente coloca o sistema aqui. Fecha o geral, limpou a caixa d'água, abri ali, já era. A água vai correr e vai esvaziar essa caixa d'água por completo. E vai sair ali fora. Basicamente, esse é o sistema, pessoal. Um sistema bem simples. É a forma que a gente trabalha aí, mas é um sistema funcional, né? Não tem mais do que... Não precisa mais que isso. Aqui, igual vocês estão vendo, é uma caixa d'água de mil litros. Na nossa cidade, o histórico, de fato, de água aqui é muito baixo. Mas muito baixo mesmo. Dificilmente você vai ver uma obra aqui no porte desse, um pouquinho maior, com duas caixas d'água. Dois mil litros de água, por exemplo. Muito difícil ver. Eu, praticamente, até agora não vi ainda. A não ser que for uma casa aí em cima de 300 metros, né? Então, vai precisar aí de um depósito maior. Mas aqui, ó, tranquilo. Uma família de quatro pessoas. É claro que, automaticamente, quando falta água, você já vai ter que, né? Você não vai usar água aí a doido, né? Então, você tem que ser consciente também nessa questão da falta d'água, que é o que todo mundo faz. Deveria ser consciente o tempo todo também, né? Não só quando falta, né? Porque a água é um bem super precioso. Mas, então, é suficiente esses mil litros aqui para essa casa de 165 metros quadrados, que tem dois banheiros. O que mais? Não vamos ter sistema de aquecimento solar aqui. Então, a caixa da torre aqui já está finalizada, né? Porque, diferente da nossa casa, por exemplo, para quem acompanhou, lá nós deixamos preparado o sistema, né? De aquecimento solar. Então, ficou do lado da caixa d'água convencional. Faz uma estrutura para ele ficar um pouco mais alto ainda. Já está tudo preparado. Aqui não. Aqui a preparação é somente para a energia fotovoltaica, que eles vão instalar aí futuramente. Essas tubulações aqui, pessoal, essas brancas aqui, é a tubulação 75 milímetros, né? Da água poluvial. Esses dois pontos aqui. E com isso, ó, que beleza. Está prontinho, finalizado. O sistema está coisa mais linda, funcionando com uma beleza. Esse registro de esfera aqui, a gente vai ter que trocar, pessoal, por isso que está aqui, ó. Aquele ali está com problema, você acredita? Que sorte, hein? Está com problema interno ali, não sei o que que é. Que ele não... Agora a gente apertou, porque senão ele ia ficar vazando, né? Mas do jeito que ele ficava ali fechado, ele ainda ficava correndo um fio de água ainda, sabe? Então, a gente teve que apertar essa peça aqui, ó. Só que se eu apertar muito ela, a esfera dentro não gira na hora que eu abro a alavanca aqui. Então, está com problema esse registro aí, porque ele não para, ele não fecha por completo. Agora, não tem nada de vazamento, né? Mas, por que eu falei, está apertado ali até... Nossa, apertou muito mesmo. Só para a gente deixar provisório e depois vir ali, porque vai dar um trabalho para trocar isso aí. Mas fazer o quê? Não tem muito o que fazer. E aí, aqui para o lado de fora, ó, é onde eu mostrei para vocês que a água sai, ó. Bem ali tem o caninho do ladrão, ó. que está em cima do tubo de 75, que é a água ali do pé, aqui da caixa d'água, né? Do telhado da caixa d'água. Em cima está o caninho de 75, que é o ladrão. E se quiser fazer uma limpeza, né? A água já sai toda ali, já. Então, com isso, a gente finaliza o sistema do torre da caixa d'água. Conta aqui para a gente, de repente, como que você fez o seu sistema. Tem vários profissionais também que acompanham o canal, né? Isso é muito bacana também compartilhar. E cada um faz de uma forma, igual eu comentei. Se você fez diferente, comenta aí, deixa aí nos comentários. E essas dicas aí, pessoal, se você for fazer também a sua casa, conversa com o seu profissional, pedreiro, né? E vê essa questão da tubulação do ar, que é super importante, do respiro, que eu falo, né? Para você não ter problema de acumular ar no sistema. E aquela questão do esgoto e limpeza, né? Que é super interessante. Você vai fazer uma limpeza futura, só abrir ali, não tem que ficar esvaziando no baldinho, ou deixar a água correr pelo sistema. Então é super prático, vale super a pena essa dica. Fechou, pessoal? Se for mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que a gente responde com certeza. E é isso aí. Bora evoluir a obra, a gente vai mostrando a vocês todos os detalhes aí, dessa evolução que está... está indo rápido, então estamos na reta final, reboco, um pouco já é piso, e aí é só acabamento e pintura. Fechou? Então é isso aí, espero vocês no próximo vídeo, gente. Até mais. Fui. Fui.